Renato, que sabor tem esse título hoje? O time do Madurea tava engasgado pra vocês? Tava, tava. Ainda mais pelo que eles falaram, né? Falava do Flamengo, acho que faltou um pouco de respeito com o Flamengo. Acho que só olhar pro lado aí tu vê que é maravilhoso. Então, acho que tem um pouquinho mais de respeito. Acho que esse título serviu pra mostrar que a gente não é esse time que eles falaram, é um time de Totó, né? Então, acho que foi um prêmio pra todo o grupo e pra essa torcida maravilhosa. A torcida hoje, Renato, mostrou que realmente joga junto com o time, principalmente naqueles 15 minutos iniciais do time? É, eu acho que foi um momento ali que a gente fechou. Falou que ia ser hoje. Então, acho que isso foi mais importante, o grupo fechar, se unir e mostrar que é o Flamengo. Agora, segundo turno, é pensar mais em Libertadores? Não, acho que agora é pensar na Libertadores, né? Temos um jogo importante na quarta-feira. Eu acho que esse jogo de sábado vai ficar muito curto pra gente. Mas eu acho que agora é descansar e trabalhar. Obrigado, Renato Augusto.